Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia e muito obrigado pela sua companhia. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem sofrido, você tem passado por adversidades, você está sentindo que a sua vida às vezes está difícil e você está desanimada, desanimado? Então, ouça essa palavra até o final, pois Deus vai falar com você acerca de correção, disciplina, acerca de adversidade e acerca da razão de algumas coisas. Ouça até o final. Hoje é sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 2019. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Eu não sei se você já parou para pensar acerca da razão de algumas adversidades. E eu quero falar aqui sobre a adversidade, dificuldades que nós passamos e que tem o caráter de disciplina do nosso Deus, do nosso Pai. Bem, tem uma fala muito comum que as pessoas sempre dizem assim, Eu também sou filho de Deus. Já ouviu alguém dizendo assim, eu também sou filho de Deus. Segundo a Bíblia, não são todas as pessoas que estão no mundo que podem se dizer filhas e filhos de Deus. Porque a Bíblia, ela é muito clara quando ela diz que Ou seja, com base nisso, nós percebemos que nem todos são filhos e filhas de Deus. Só são filhos e filhas de Deus aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e o obedecem e andam debaixo do conselho da palavra de Deus. Andam debaixo da vontade de Deus. Estes são filhos e filhas de Deus. E olha, para estes que são filhos e filhas de Deus, existem situações pelas quais nós passamos que servem para nos corrigir, nos disciplinar. Um dia desses, eu acordei de um sonho bastante triste. Sabe por quê? No sonho estávamos eu e a minha filha Ana Clara. Ana Clara é a filha mais nova que eu tenho. Hoje ela está com 10 anos. Mas no sonho ela aparecia uma menininha com seus 3 a 4 aninhos. Estava com um vestidinho branco, com algumas pintinhas pretas. E eu estava com a Ana Clara indo para um campo de futebol. Coisa que eu não faço. Eu não sou muito de acompanhar futebol. Nem pela televisão, muito menos para ir no estádio. Mas nesse sonho eu desci até o estádio de futebol da minha cidade. E havia tido uma partida. Os jogadores estavam tirando fotos com algumas meninas. E nós entrávamos dentro do campo de futebol, eu e a minha filha. E quando a gente acabava de entrar no campo, ela se desprendia da minha mão e desaparecia. E aí eu ficava preocupado, angustiado. Meu Deus, cadê minha filha? Cadê minha filha? E eu revirei aquele campo até que eu consegui encontrar ela. Lá perto de um vestiário, passando por debaixo de um arame, de uma cerca, ela apareceu. E aí, quando eu a encontrei, eu não pensei duas vezes. Eu estava com um chinelo havaianas. Sabe aquele chinelo bem comum? Eu peguei o chinelo e dei umas chineladinhas assim, com bastante cuidado, até com carinho. Mas, assim, depois que eu dei as chineladinhas, ela ficou quieta. Mas eu ouvi que escorreu uma lágrima do olhinho dela. E aí, naquela hora, meu coração apertou, ficou pequenininho demais. E aí, ao acordar desse sonho, eu senti Deus por meio do Espírito Santo falando comigo. Meu filho, assim como você se entristeceu por ter que corrigir, que disciplinar a sua filha, Eu também, muitas vezes, me entristeço demais por ter que corrigir os meus filhos e filhas. Eu não gostaria que fosse assim. Como eu gostaria que eles ouvissem o conselho e obedecessem. Como eu gostaria que eles não precisassem passar pela correção. Essas foram as palavras de Deus e eu fiquei naquele dia com aquele sentimento. Sabe, foi um dia difícil de passar pra mim. Porque, só de pensar de ter que corrigir minha filha. E por que eu fiz aquilo? Porque, naquela hora, me bateu uma angústia, um desespero. Porque eu imaginei, meu Deus, se alguém sequestra, se alguém leva embora essa minha filha, essa minha preciosidade. O que será de mim? Como é que eu vou continuar vivendo? Então, eu precisei corrigi-la no sonho. E Deus falou a mesma coisa comigo. Meu filho, é duro, mas às vezes eu preciso corrigir. Porque, senão, eles se desprendem. E, se eu não corrigir, eles vão ser sequestrados pelo diabo. Pelas coisas que o mundo oferece e que os leva à perdição. Então, eu quero chamar você agora pra olhar por todas as situações que você tem vivido. Talvez você está passando por momentos terríveis, de crises, de dificuldade, de adversidades. Mas, se você entregou a sua vida nas mãos de Jesus, se você é um servo ou uma serva de Deus, se você é uma discípula de Jesus, calma, tenha ânimo. Por que os filhos e filhas de Deus passam por disciplinas? Às vezes, você precisa passar por lugares difíceis. Mas, Deus vai deixar você passar por esse lugar, pra que você não se perca, pra que você não se desprenda da mão dele e acabe sendo sequestrado pelo diabo. Então, Deus, às vezes, castiga aquele a quem aceita como filho e filha. Muitas das crises, das dificuldades e adversidades que nós passamos, são correções de Deus, pra que nós não nos percamos. Pra que nós não venhamos cair na perdição eterna. E eu quero convidar você a orar e pedir pra que Deus mostre pra você qual a forma de sair dessa disciplina e sair tendo um ótimo aprendizado pra não mais precisar passar por essa dificuldade, essa adversidade. Vamos orar? Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu te peço agora. Em nome de Jesus Cristo, abre os nossos olhos. Ajuda-nos a observar os lugares pelos quais nós estamos passando. E se estamos passando por adversidades, dificuldades, crises, tratamentos de Deus, que o Senhor nos ajude a sair daqui. Pessoas amadurecidas, pessoas responsáveis, pessoas com maturidade suficiente para não mais arriscar cair nas garras do diabo e cair em perdição eterna. Senhor, ajuda-nos a atravessar esse deserto, atravessar essa disciplina, esta correção, de forma que nós venhamos a aprender pra nunca mais precisar voltar para um lugar assim. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a crescer, que o Senhor nos ajude a nos desviar do mal, que o Senhor nos ajude a ser do bem e fazer as coisas conforme a Tua palavra nos orienta. Meu Deus, ajude-nos a ouvir o conselho da Tua palavra, para que nós não precisemos, às vezes, ter que passar pela correção. Senhor, fortalece cada um de nós, ajuda-nos a sermos pessoas maduras, pessoas responsáveis, que não são inconsequentes, pessoas que não saem por aí fazendo simplesmente o que querem, mas que nós possamos fazer aquilo que a Tua palavra ordena, que nós possamos ser obedientes à Tua palavra. Senhor, abençoa o Teu povo e leve-os a uma terra prometida, uma terra de bonança, uma terra de prosperidade, de alegria e de paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, por favor, aperta o like aí nessa palavra, dá um seu joinha aí, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa um comentário aqui se você também passou por um momento de adversidade, de crise e percebeu que era uma correção de Deus e compartilha essa palavra com muitas pessoas e que Deus te recompense com muitas bênçãos e milagres na sua vida. Amém. Amém.